Então, janeiro é o mês do que? Da consciência, é a cor branca, né? Mas é da consciência do que? Do que? Da saúde mental. O que é saúde mental? É você tá o que? Em paz. Em paz com quem? Com você mesmo. Então quer dizer, como se tivesse uma fita dentro da sua cabeça, que tá tudo emmananhado, tá tudo branco, tá tudo desmotivado, tá tudo desacionado. E o que você tem que fazer? Trazer cor e alegria pra sua vida. Mas eu não consigo. Então você tem que pedir pra Deus. Falar, Deus, me ajuda. Segura na minha mão. Me ajuda a sair. Me ajuda a desenrolar o enrolado. O enrolado que eu acredito. A limitação do meu coração, da minha mente, das minhas emoções. E olha esse sol. Olha a vida. Vem pra vida! Eu sei que parece uma ironia que a gente tá se importando um pouco com a sua vida, mas na realidade não. A gente tá se importando muito. Só que você tem que se importar mais ainda com a sua vida. Porque só você vai conseguir desenrolar. Porque muitas pessoas podem dizer, você vai conseguir, você vai sair dessa. Se você não se esforçar, você não vai conseguir sair. Mas se você pedir pra Deus, falar, Deus, você me fez. Você sabe quem eu sou, quais as lutas que eu faço. Me ajuda. E ele vai te ajudar. Um beijo da realeza. Bora ouvir uma música? Vamos pôr cor no seu dia? Coloca a cor na sua vida. Coloca a vida, coloca significado, ressignifica. Um beijo da realeza.